Salve, aqui quem fala é Kayserikani para mais um vídeo das prévias do Gote. Gente, dessa vez a gente vai falar da categoria de melhor jogo multiplayer. Vai ter nessa lista de jogos que não foram lançados ainda, porque ano passado eu não fiz isso, mas esse ano eu vou fazer jogos que vai sair até a data que eu acho, que dá indicação e tal, para poder ter mais chance de acerto, ou não, né? Bom, o primeiro jogo que eu acho que vai ser indicado a melhor multiplayer é It's Take Two, que é um jogo totalmente online, né? Cooperativo, você é obrigado a jogar com outra pessoa. E, tipo, essa cooperatividade funciona de uma forma brilhante, de uma forma sensacional, assim. Você realmente precisa estar em sincronia com outra pessoa. Eu nunca vi um jogo ser tão cooperativo igual esse é, sabe? É algo realmente impressionante que o estúdio Resilite fez e, cara, é um baita de um jogo. Um jogo muito divertido para você jogar com aquele amigo que você gosta muito, com a sua namorada, né? E é isso aí. O segundo que eu acho que vai ser indicado a melhor jogo multiplayer, E agora a gente vai estar falando simplesmente de vários jogos de FPS, né? E o R é o Call of Duty Vanguard. O Vanguard é um novo Call of Duty que vai chegar aí. É um... vai voltar, né? Para a Segunda Guerra, Primeira Guerra, eu não lembro agora. E Call of Duty geralmente tem um multiplayer agradável, tem um multiplayer legal. Todo mundo gosta de Call of Duty, os americanos amam Call of Duty. Sempre é o jogo mais vendido por lá. E tudo isso acrescenta para que o jogo seja indicado, né? Porém, eu não sei, né? Mas com certeza deve ser um jogo muito divertido. Vai ser um jogo muito divertido de se jogar. O terceiro jogo que eu acho que vai ser indicado na categoria de melhor jogo multiplayer É o New World, né? O novo RPG da Amazon Games Studios, né? A Amazon apostando agora no desenvolvimento de jogos. E trouxe para a PC o New World, que é um MMORPG que... Muito sucesso, muita gente jogando, gostando pra caramba. Ele não teve uma grande avaliação da crítica, porém... Eu acho que o hype, junto com o que foi entregue, né? Que agradou muitas pessoas. É um fator muito forte para ele ser indicado. Além do nome da Amazon, que é muito poderoso, né? Isso já é até um incentivo para a empresa continuar. E eu espero que continue no ramo de games. O quarto jogo que eu acho que vai ser indicado... Esse que é um dos melhores jogos do ano, né? É Deathloop. Deathloop, né? O novo jogo da Bethesda, a empresa... Que... Da Arkane Studios, né? Normalmente, os jogos da Arkane... Esse é o primeiro que tem multiplayer. E ele foi feito muito bem feito, né? Acho que o Dishonored não tem multiplayer. Eu não lembro agora também. Eu falei assim, mas eu não lembro. Mas é um jogo, assim, que ele tem, sim. Tipo, ele lembra muito Dishonored em vários traços e tal. Porém, agora ele é o oposto, né? Ele é FPS, tem Stealth, sim. Mas o foco dele é o tiro, né? Que é o barulho. E funciona muito bem no multiplayer também. Muita gente elogiou o multiplayer dele. E como ele é um dos melhores jogos do ano, eu não vejo sentido para ele não ser indicado nessa categoria. E o jogo que eu acho que vai ganhar, vai ser indicado e também vai ganhar a categoria de melhor multiplayer é uma aposta muito grande essa que eu estou fazendo. Que é o Battlefield 2042. Esse Battlefield é um dos Battlefields mais hypado dos últimos anos, né? Ele promete muito. Eu acho que o multiplayer dele vai ser um negócio diferenciado. O jogo está prometendo muitas coisas. E eu acredito que dessa vez a EA não vai errar com esse jogo. Aconteceu com o 5, que é um jogo muito bom. Eu gosto pra caramba. Ele tem, assim, problemas. Se você comparar com o 1 principalmente. Mas ainda assim é um jogo muito bom. E o Battlefield 2042 vai ser o Battlefield. E também vai ser o melhor jogo de multiplayer de 2021, na minha opinião. Forte like, um abraço. Forte abraço. Um forte abraço. Deixa o like. Fui.